Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PlayX e eu sou o Luciano. Eu vou continuar aqui com os extras que eu estava jogando. Eu zerei aqui o Separat Race e também o Assignment Ada. E agora eu vou jogar o The Mercenaries, ou em português os mercenários. E eu tive que jogar de novo, né? Notem aqui que já estão todos desbloqueados, né? Você começa com o Leon S. Kennedy e depois se joga com a Ada. Aí você vai desbloqueando, mas eu tive que jogar, né? Aqui fica só uma interrogação e uma sombra, né? Dos personagens. Mas como eu já desbloqueei todos, aparecem todos assim. O que eu acho estranho aqui é que como eu jogo aqui pelo emulador, eu jogo por esse PCS-X2, né? Ou em inglês ficaria PCS-X2, mas em português mesmo você pode falar PCS-X2. Então eu jogo por esse emulador, né? Então automaticamente quando eu venho aqui em load, o correto seria se eu vou em um novo... Se eu jogo novamente, igual eu já tinha zerado nesse daqui, né? E também esse daqui foi o que eu zerei pra mim testar. Eu já tinha um jogo, já tinha salvado nesse, né? Então eu zerei novamente aqui pra mim testar os mercenários. Mas simplesmente quando eu venho nesse daqui ou nesse daqui, simplesmente fica igual, né? Ele não muda, ele não fica como se fosse do início. No PlayStation 2 não era assim, né? Cada load que você salva fica tudo brilhando novamente. No PC simplesmente não fica assim, né? Nesse emulador, né? Então... mas o que eu vou mostrar aqui, independente disso, não muda, né? Então eu vou vir aqui nos mercenários, porque eu precisava realmente lembrar como eu faço. Então eu vou aqui com o Leon Kennedy e notem que as telas já estão desbloqueadas, já estão com uma quantidade aqui, né? Essa tá com 83 mil, essa com 54, essa com 64 e essa com 63, né? E pra você desbloquear uma arma, eu não me lembro se é o canhão de mão, o handgun, mas eu acho que você tem que fazer 5 estrelas, né? É... então... mas pra você... pra você desbloquear, você tem que fazer 30 mil, se eu não me engano. É o mínimo. Porque eu já de cara eu já fiz 63, né? Quando eu joguei. Morri um monte de vezes, é claro, né? Eu acho que eu morri umas 4 vezes aqui, porque eu vou explicando pra vocês no jogo o porquê você morre, né? Só por... por causa dos inimigos, e sim porque você quer cumprir uma meta, né? Então eu vou começar aqui com o Leon Kennedy na tela da Ada, né? Que é o que desbloqueia a Ada. E... aqui... já de início, eu nasci em um canto que não é tão favorável. Eu vou mostrar pra vocês porquê, né? Então... é... esse canto aqui, ele não tem... não tem um tempo, né? Não tem... deixa eu ver aqui dentro, é... não tem... Mas tem um bem ali, ó, aquele tempo ali, ó, que é o que aumenta. Notem que eu estou com 1 minuto e 45. Então, se eu pegar aquele tempo, eu ganho mais 30 segundos. E assim vai, né? Mas eu vou... Então eu venho aqui em Game Reset e... opa... E dou Yes. Dou Sim. E volto aqui novamente pra me mostrar pra vocês, né? Mas vou... não vou fazer isso todas as vezes, né? E também já falando, notem que tem uma borboletinha aqui, onde a sete está, que é o símbolo da Ada. Esse daqui tem uma faca, que é o do Krauser, do Jack Krauser, né? Então tem a faca dele. E esse aqui tem a máscara do Hank, né? Que é... que é o... onde você desbloqueia ele. E esse daqui tem o óculos, que é do Albert Wesker. Então você desbloqueia ele, hein? Então eu vou voltar aqui pra me explicar esse início, pra vocês entenderem, né? Espero que eu nasça no canto certo. Mas se não nascer também, vai ser até bom. Bom, eu nasci aqui em cima da casa. Já explicando... Aqui não é tão favorável também. Eu não gosto de nascer aqui. Então eu vou dar, novamente, Reset Game. Vocês podem não estar entendendo agora, mas eu vou explicar. Então eu vou dar Reset Game novamente, porque eu quero... Eu quero nascer no canto, que realmente é favorável pra quando você... Pra você passar essa fase bem, né? Você desbloquear um novo personagem. E até uma arma. Nasci no mesmo canto, não quero esse canto. Então eu, novamente, dou Reset Game aqui. E vou novamente. Espero que agora eu nasça, né? Pela terceira vez. Só falta eu não nascer. Sempre quando eu quero gravar e mostrar, nunca vem, né? Ah, legal. Agora veio. Então, esse é o melhor canto pra você nascer. Por que o melhor canto? Porque aqui os inimigos não te veem e você já pega esse tempo aqui, ó. Que aqui, notem que ele mostra 90 segundos. Então, é 1 minuto e 30, né? Então eu já tô com 3 minutos e 20 segundos ali, ó. E aqui eu só vou fazer um arrecado. Eu vou subir, ó. Vou pegar os itens. E eu não faço mais nada. Eu não fico eliminando os inimigos. Aqui tem uma planta. Eu já pego ela. Tem uma granada de estilhaço que é muito boa. Que eu usarei. E já falando aqui, as armas do Leon Kennedy estão... Estão boas. Essa espingarda aqui, né? O calibre 12, tanto faz, né? Ou... Ou quem quiser chamar assim também, né? De calibre de shotgun, tanto faz. Em português, não muda nada. Mas ela está... Ela está boa. Ela está 7.0, né? Então, não está no máximo, mas é uma arma boa, potente. E realmente é ela que eu vou eliminar os inimigos, né? Os boss, principalmente. A pistola também está... Está razoável. Está 2.7. Mas ela eu vou usar assim de início, né? A granada eu guardo também para os boss. Quando tiver muitos inimigos. Então, eu vou vir aqui na casa, ó. Já pulo aqui, ó. Entro aqui. Agora os inimigos me viram, mas isso não importa. É até melhor, porque vai juntando um monte deles, ó. Peguei uma granada de flash, né? Ou como eu chamo, granada cegadora. Aqui tem outra de estilhaço. Outra granada. Peguei. Aqui tem outra plantinha, ó. Então, eu já pego. Já automaticamente pulo aqui. E venho... Aqui para trás, ó. Aqui tem... Não me lembro se é uma planta também. Ah, aqui tem um tempo, ó. Eu vou usar esse tempo. Eu já deixo o baú aberto, ó. Mas eu não pego ele, ó. Porque eu quero pegar mais itens para quando vier os boss. E eu já tenho uma boa quantidade de munição, né? Então, eu vou... Eu vou pegando tudo aqui. Abro a porta aqui. E aqui eu não me lembro o que tem aqui. Munição também. Tem esse tempo. Eu já pego também, ó. Esse daqui é 30 segundos. Então... Olha o tanto de cara que já juntou aqui, ó. Bom. Aqui, a princípio, eu vou usar... Eu não sei se eu uso esse agora, mas... Não, eu não vou usar esse não, velho. Miserável. Grudou aqui, infeliz, mano. Isso não... Isso não estava nos planos, não, viu? Bom, já que ele me jogou para esse lado, eu vou... Eu vou usar esse tempo aqui mesmo, porque isso aqui é um bônus, né? Cada um inimigo que você mata... Ele te soma... Ó, já está vindo um maldito aqui. Tentando me agarrar. Eu vou ser galo. Beleza. Então, eu vou jogar uma granada de estilhaço. Então, a cada inimigo, eu vou ganhar mil pontos a mais, ó. Então, olha o tanto de inimigo que tem aqui, ó. Então, eu já matei sete. Se não me engano, foram sete. É, foi sete inimigos. Aqui já está vindo mais três e um com... Com uma dinamite. Então, eu vou derrubá-lo, ó. Então, nota que eu já fiz dez, ó. Já matei dez inimigos. Então, eu ganhei um bônus de dez. E você... Nossa, mano. A mulher já me esfaqueou aqui pelas costas, lazarenta, mano. Ah, não. Aí não, filha. Pera aí. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou deixar essa planta misturada e vou usar essa aqui. E para cada inimigo que você mata também, em sequência, né. Você também ganha mais pontos. Então, eu já matei onze em sequência, ó. Então, isso vai somando. Ele fica ali uns três ou quatro segundos, né. Esse tempo. Então, olha lá. Ele sumiu, ó. Aí eu ganhei mil e cem pontos. Por causa disso, né. Aqui tem outro tempo, ó. Opa. Mano, eu nunca consigo apertar o analógico. Eu tô literalmente sem coordenação. Eu simplesmente... Vou derrubar essa mulher aqui, mano. Aqui eu vou pular. Era para mim ter pego o primeiro esse tempo aqui, mas não importa. Tô apanhando igual o mula velho aqui. Mas isso também não importa. Aqui já... Nossa, as mulheres... As motosserras já tá aqui, mano. Essas são as perigosas, ó. O cara vai me aceitar uma machadinha que eu tô ligado. Na testa, quer ver? Pegou, ó. Pegou, ó. Não pegou. Beleza. Já vou derrubar aqui. Eu vou com a doze. Não vou brincar porque já veio as mulheres motosserra aqui, ó. Então aqui eu já matei mais cinco. Eu já ganhei um bônus aqui de mil a mais, né. E agora só na sequência, ó. Então eu já eliminei seis, ó. Sete. As motosserras são mais difíceis, pois elas são boas, né. Então não sei se dá, não. Ele saiu um monstrinho, um lazarento. Mas aqui é assim, ó. Deixa eu ver quanto é que eu tenho de munição. Porque se você ficar sem aqui, você tá lascado, mano. Eu acho que dá, viu. Eu não esperava essa machadinha, não. Mas tá tranquilo. Tô quase sem munição. Eu não posso brincar agora. Esse cara aqui, eu não quero que ele chegue perto de mim. Eu ainda tenho um minuto e cinquenta ali, ó. Mas também eu não posso ficar nesse canto aqui, mano. Essa mulher já levantou, ó. Quando elas levantam, eu já elimino elas, ó. Essa vez eu consegui, puxa, meu finalzinho, mano. Peguei outro spray aqui, que foi do boss, né. Quando você mata o boss. Olha lá, eu fiz uma sequência de oito. Então, quanto mais sequência você fizer, mais pontos você ganha. Vou morrer. Morri. Ah, fiz trinta e nove mil. E eu morri aqui exatamente porque eu queria fazer uma sequência maior. Então, você acaba morrendo não porque é difícil, e sim porque você quer fazer uma sequência, né. Bom, eu voltei umas quatro vezes mais porque eu tava nascendo nos outros locais. Não que não dê, mas esse eu acho muito mais fácil para que eu possa explicar para vocês, né. Como aqui ninguém te vê, como eu disse, eu já fico com mais três minutos e vinte e cinco segundos, né. Então, agora eu vou fazer da melhor maneira possível e não tentar morrer. Então, vamos lá. Já vou pegar a granada de estilhaço, que ela é muito boa para aquele bônus dos baús que você pega, né. Então, eu já vou entrar aqui na casa. Sempre vocês peguem as munições porque vem um grupo muito grande de inimigos e também quando vem aquelas mulheres motosserra, com as motosserra, você já tem uma boa quantidade de munição, né. Principalmente da calibre 12, igual eu falei, né. Você pega a 12, as munições da calibre 12, porque realmente você vai precisar. O baú aqui eu já vou deixar aberto, mas não vou pegá-lo. Caramba, eu vim. Pensando que destruir com um tiro, não destrói não. Tudo bem. Correndo nada, sabe para lá, ó. Eu não me lembro se para cá tem alguma coisa. Não tem. Se tiver também, dane-se. Eu vou subir aqui. Aqui eu acho que tem outra granada de flash. É, não tinha, mas tinha munição. Tem uma muvuca aqui, já espero que não me bata esse cara. Tá aí, aí, aí. Isso é para lá. Beleza, ninguém me acertou. Aqui eu sei que tem só a munição da 9mm e... Eu não quero, não. De início, não, né. Beleza, tomei uma fatiada nas costas ali. Tá juntando uma gangue aqui já de novo. Ah, mentira, hein. O cara... Nossa, tirou a vida aqui. Eu sempre... Nunca fico com a vida baixa assim. Opa, esse aqui não. Pelo menos um pouco assim, uso uma planta, ó. Porque se você for na confiança, achando que... Ah, eu vou... Ninguém vai me acertar e os caras te... Te acertar, você tá ferrado, mano. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma galera já, ó. Eu vou eliminá-los aqui mesmo. Aquele cara tá doidinho para atacar fogo em mim, mano. Um requeimado, infeliz. Ali já tem um pessoal ali fora. Eu não sei se eu brigo lá fora ou se eu brigo aqui dentro. Esse é o problema, mano. Aí não, filha. Me solta. Vou me jogar aqui. Pelo menos uns 4 mil eu ganho aqui, hein. Eu acho. Espero ganhar. Então, vou tomar uma... É, pensei que eu tomou uma garfada aqui. Mas não tomei, não. Tranquilo. Eu tô no verde. Beleza. Já consegui aqui, ó. 7. 7 em bônus ali. Tá bom pra mim. O hábito de ficar jogando com a Ada. Que eu tava jogando o... A segment Ada, né. E o separat... É, o a segment Ada só, no caso. E ela não tem faca, né. Então, eu fiquei no hábito aqui de... De dar tiro nas coisas. Enquanto tá piscando o tempo assim, ó. Você pode ter a... Pode continuar, né. Mas... Não era o que eu queria exatamente, né. Eu não... Não quero fazer a sequência. Eu queria o bônus mesmo. Aqui... Aqui sim. Eu vou já carregar minha Calibri 12, ó. E vou pegar aquele tempo, ó. Vou com a pistola aqui. O cara que junte uma muvuca aqui, mano. De fato, eu quero. O cara vai e vira monstro, mano. É... Eu não perco tempo, ó. Eu não economizo, ó. Eu já ganho um ponto aqui, ó. Já ganho um bônus ali, ó. Por eliminar esse cara. Vou eliminar essa mulher. Os outros caras estão muito longe, ó. De onde eu estou. Agora sim tá juntando uma galera aqui. Eu vou dar um tiro nesse aqui, ó. Já juntou mais quatro ali. Então... Provavelmente eu vou matar mais uns quatro ou cinco aqui, ó. Meu bônus ainda não tá piscando. Isso é um bom sinal. Beleza. Consegui oito. Tá ótimo. Nove, na verdade. Pra mim tá ótimo. Ó, o cara já tá vindo as motosserra aqui, velho. Beleza, ó. Esse daqui já vai matar os amigos deles, ó. Esperar ele vir bem perto aqui, ó. Ó lá. Ele já vai matar os companheiros dele. Você sempre fica esperto que tem as mulheres motosserra. Eu sei que aqui elas não vão vir nas minhas costas. Pode vir até inimigo. Mas elas realmente eu não quero, mano. É o suficiente pra derrubá-las. Quebrou a minha sequência ali. Deixa eu usar o maldito, mano. Agora aqui o negócio é... É matar as motosserra. Eu poderia... Não tem como. Se eu tivesse mais granada, né? Se eu tivesse mais granada, eu teria como... Eu teria como matar essas motosserra aqui com as granadas, né? Com o tempo ali, o bônus. Mas aí realmente é mais difícil. Opa, consegui uma granada aqui. Acho que eu vou guardar ela. Não sei. Pra outro... Tem outro... Tem outro baú, né? De tempo. Beleza. Matei uma das motosserras. Com um bônus aqui bem legal. Tô conseguindo um tempo legal. Já veio outras motosserras. Como vocês podem ver. Assim que você elimina uma, já vem outras na sequência. Eu só quero... Puts, eu acho que não vai dar tempo não. Eu ia pegar ali o spray, mano. Mas eu acho que não... Eu não vou ter tempo, mano. Pra isso. Beleza. Cartei. Cartei o último dos bônus aqui. Vou subir a escada. Você espera juntar aquela muvuca. Aqui dentro. Não sei se tem uma galera legal. Mas eu tenho uma boa quantidade de munição da minha Calibri 12. Eu não tô vendo as mulheres motosserra. Então eu não vou atirar. Não vou pular, né? Não sou idiota. Agora sim, ó. Elas estão no chão. Então eu posso eliminá-las. Já tá vindo mais duas ali, mano. Pra me lascar a vida. Mais duas e já tá morto. Já carrego minha arma. E agora aqui é resistir. Você sobreviver. Ah, caramba. Pensando que era munição. Não. Uma porcaria de... Ganhei uma granada aqui, ó. Já vou tacar nessa mulher. É até bom deixar a escada em pé. Porque se eu precisar fugir, dependendo da quantidade de inimigo... Eu não sei se eu causei dano nela, viu? Eu acho que não, porque... Ela tava levantando ali, mano. Beleza. Está eliminada, fio. Vem. Põe a outra... Põe a cara aí, fio. Aí, garota. Eu sei que ela caiu, então vou abrir aqui. Mas há um perigo... De vir mais dessas mulheres, né? E aí ela... Dependendo, né? Beleza. Já tem um cara ali, ó. Não sei se eu... Eu vou tacar uma granada nele. Não sei se vai vir mais muvuca do que isso. Não veio... Ó, tinha mais pra lá, mano. Eu fui burro. Joguei só em um. Eu nem sei se eu matei o Lazarento. Beleza. 75 mil eu fiz. Dessa vez com o Neon Kennedy. Mais do que aquilo que eu tinha feito. Se eu tivesse tacado a granada ali naquele grupinho... Maior, eu teria feito mais, né? Mas tranquilo. Então eu vou salvar aqui novamente, ó. Porque... Aí ele vai ficar... Ele vai... Ele já vai mostrar exatamente essa porcentagem, né? Bom, agora eu vou com a Ada. A Ada eu gosto de jogar com ela porque a Snipe é boa. As armas... Mas ela não tem... Ela não tem resistência. E ela também não tem granada aqui, né? Não tem faca, na verdade. Então... É... Notem que com o Neon Kennedy tava mostrando a estrelinha, né? E... Se eu jogar... Eu tenho que jogar com o Neon Kennedy. Por exemplo... Aqui tá mostrando da Ada. Esse é... É porque eu estou com a Ada. Então... Tá mostrando a 5 estrelas. Que eu fiz mais de... De 30 mil, né? Então quando você vai fazendo mais do que isso... Você vai ganhando mais estrela, né? 4 estrelas. Eu não sei quanto é que é a 5 estrelas. Se é a 50 mil. Eu acredito que seja... 40 mil, por aí. É... Ou 50 mil, não sei. Ou 45 mil. Eu realmente não me lembro. Porque eu já fiz de cara 83 mil, né? Igual aqui eu tinha feito 63 mil. Melhorei agora. Mas notem que não tem... É... Eu não tenho nenhum bônus aqui, ó. Então... Pra mim desbloquear uma arma nova... Eu tenho que fazer todos com a Ada aqui. 5 estrelas. Que seria o cunhão de mão. Eu não me lembro se é com todos ou é só com um. Mas se for com todos, você tem que fazer 5 estrelas com todos, né? Em todos os mapinhas aqui, ó. E da Ada, eu fiz só um. Mas aqui, minha intenção não é fazer a 5 estrelas. A princípio. Eu estou simplesmente mostrando como jogar. Então, eu estou fingindo aqui, ó. Eu passei com o Leon Kennedy. Aí desbloqueou o da Ada. Então, eu vou jogar aqui na tela... É... Do... Do Krause. Que você desbloqueou o Krause com a Ada. É claro que você pode jogar com o Leon Kennedy, né? Então, você tem essa opção. Mas, sinceramente, com a Ada é melhor. Mas ela não tem faca, ó. Eu aperto o L1 aqui e não tem, né? Então, tem que ser... Eu tenho que apertar o de tiro mesmo, ó. Com o R1. Mas os inimigos aqui são monges. E eles são mais fracos, né? Entre aspas. Então, eu vou jogar essa granada aqui de incendiária. E você já mata eles de cara, ó. Queimada. É claro que eles vêm em uma sequência bem grande aqui, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Morre aí. Aí, beleza. Tomei uma paulada ali, mas a vida ainda está boa. Pegar esse tempo aqui, ó. Já... Aqui... Toda vez eu aperto o L1, ó. Hábito de... De usar... A faquinha. Caramba, João. Essa daqui é a Punisher, né? Então, ela varra os tiros. Tem que tomar cuidado. Eu falo de tomar cuidado porque... Eu gosto, viu? Caramba, viu? Vou usar só a planta aqui mesmo. Eu não quero usar o spray. Tá vindo inimigo pra caramba aqui, ó. Eu fui burro. Achei que eu tava longe do barril. Explosivo. Já me autodinamitei. Queria fazer um combo, né? Maior, mas... Acabou que não dando. Mas aqui... A especialidade... A arma é mais pra você quebrar os barris mesmo. Não é nem pra você... Não é nem pra você matar os inimigos, ó. Peguei outra granada aqui. Aqui eu já peguei um tempo legal. Então, aqui... Ah, vai se ferrar. Eu ia trocar pra Sniper, mas... Esse cara vindo pra cima aqui não vai dar certo, não, mano. A Sniper é só um tiro, mano. Independente onde pegar nos caras, ó. Atirei no susto ali porque eu achei que tinha mais um aqui, mano. Eu olhando o mapa ali, mas fiquei sem querer. Estranho, minha configuração mudou aqui. Eu não tô conseguindo pôr Sniper pra aproximar. Eu vou ter que ver isso. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu aperto pra cima pra aproximar o da Sniper e ela tá... Ela tá olhando o mapinha aqui. Agora sim, arrumei. Então, aqui eu vou matar em sequência. Já matei nove, ó. Dez. Onze. E daqui a pouco vem o... O Wolverine. Eu chamo de Wolverine porque ele tem as garras, né? Mas ele é cego. Eu já matei três... Olha lá. Já vem bem seco o infeliz, mano. Eu espero que ele... Eu espero que ele não venha correndo, mano. Não adianta você jogar a de Flash nele. Porque ele é cego, né? Ele não enxerga. Então, não adianta você... Você... Ah, para, mano. O cara ficou bem na minha frente ali. Tirou o meu ângulo de visão, mano. Eu tenho dois tiros. Eu acho que dá, hein? Eu só preciso de um tiro naquele núcleo. Aí, ó. Aí. Beleza. Matei dezesseis. Com ele, né? E agora dezessete. Agora eu saio fora daqui porque senão eu vou... Eu vou ficar sem tempo. Então, eu vou... Eu vou com a minha metralhadora aqui, ó. Vou só matar esse aqui porque a sequência é muito legal de fazer, mano. Vou nem pegar o que ele tem ali. Ui! Sai, maldito. Vamos para estourar a cabeça dele, mano. Infeliz. Eu ficava com dezenove ali também. Mas tranquilo. Opa. Deixa eu ver aqui. Perdi o ângulo de visão. Não tem inimigo aqui. Então, eu vou destruir aqui. Agora eu tenho, ó. Vou sair fora daqui. Vou correr para esse lado de cá, ó. Vou eliminar esses inimigos aqui. Aqui tem um... Tem um baú, ó. Eu já vou pegá-lo, ó. De cara. Ixi, aquele cara vai jogar a foice, mano. Eu vou... Eu vou atirar nele. Aí. Vou deixar ele jogar aquela foice em mim, não, ó. Perco muita vida. Então, aqui o negócio é matar em sequência, ó. Então, eu já estou com bônus aqui de seis, ó. Meu... Aliás, esse bônus aqui, né. Nossa, o maluco virou... Virou um monstrinho ali, mano. Beleza. Agora eu saio fora daqui. Vou sempre com a metralhadora, porque com a sniper... Se tiver muitos inimigos próximos, assim, você acaba nem tendo tempo de atirar, né. Olha lá. Já veio esse daqui, mas aqui é fogo, viu, mano. Ah, cara. Eu não queria gastar a minha... Eu não quero gastar a minha granada nele. Ah, sai! Infeliz! Puta merda, viu, meu? Vou ter que correr pra cá. É isso que é um ruim. Os inimigos te grudam com a facilidade brutal aqui, mano. Nossa, eu já estou sem... Eu já estou sem vida. Vou cegar esses caras aqui, porque eu quero passar, ó. Então eu jogo a granada ali, ó. Já matei o monstrinho. Carrego aqui minha arma. Passei, pego outra plantinha. Espero que esse cara não me agarre. Agarrou, infeliz. Não perdi vida, ainda bem. Aqui o tempo é bem curto, né. Então você tem que... Aqui peguei outro bônus, ó. Não sei o que vai dar aqui. Já vou eliminar esses três, ó. Não eliminou, mano. Morre, infeliz. Vou usar minha sniper novamente. Bom, daqui é isso. Pena que não veio ninguém ali. Aí, ó. Ótimo. Beleza. Matei dez, ó. Dez com bônus. Agora eu savo fora daqui. Porque olha o meu tempo. O tempo aqui... Acabou muito rápido, meu. Então você tem que estar sempre pegando... É que ele tá dizendo que eu tô meio sem espaço. Mas eu quero essa granada, mano. Eu acho que dá pra mim colocar ela, ó. Acho, né. Deixa eu ver. Só tenho que ajeitar as minhas pastas aqui, ó. De uma forma coerente. Se eu colocar essa em pé... Eu acho que eu consigo. Apesar que essa da sniper só tem um tiro, ó. É uma munição, né. Mas eu priorizo. Da sniper é a mais potente que você tem aqui. Então você tem que priorizar ela, ó. Eu posso até descartar. Eu vou deixar mais espaço, ó. Por precaução. Vou descartar essa daqui, ó. Da 9mm. Porque... Eu priorizo da minha sniper. Beleza. Aqui já tem inimigos, ó. Filho da mãe, mano. Nossa, tem uma renca aqui, mano. Literalmente uma renca. Falando assim... Uma muvuca. Não matei o cara ali. Quer dizer, não incendiei esse daqui da frente, né. Mas... Deixa eu... Deixa eu usar a plantinha aqui. Que eu tô achando que eu vou morrer aqui, mano. Se eu ficar assim. Beleza. Tomei um leve espaço aqui, ó. Peguei outra planta. Tem uma planta vermelha aqui que eu quero pegar. Olha o meu tempo. Eu não quero... Eu não quero matar os inimigos. Eu quero... Eu quero aqui a vida, né. Aqui já vem mais uma galera. Beleza. Peguei outra plantinha. Aqui é o quê? Esse fogo é nada. Vai ser muito bom. Ótimo. Essa granada eu quero, ó. Granada destilhaço também é muito boa. Aqui já vem esse outro ceguinho, ó. Já vou pegar o bônus. Mesmo que eu não use ele com... E aí? Não, não, não. Não bate, não. Se ele bate a segunda ali, eu morria. Certeza. Minha vida não encheu muito. Mas eu vou jogar uma granada aqui de estilhaço nele, ó. Eu espero que dê tempo de usar minha sniper. O que me interessa é ele. Não deu tempo. Vou jogar outra. Morri. Eu acho que eu morri, hein. Não. Ainda não. Então tá tranquilo. Vai, 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 vai. Beleza. Consegui. É, com bônus eu peguei três. O que pra mim tá bom. Não, não era muito ruim, não. Agora já acabou, ó. É, eu tenho que ficar aqui com ela, ó. Porque realmente vai vir inimigo pra caramba aqui. Aqui tem outro spray, ó. Você já pega, ó. Porque realmente aqui vem muitos inimigos, viu. Aqui, esse daqui já virou monstro, mas vai morrer. Não vem nenhum nas minhas costas. Eu acho que não vem, né. Mas eu vou ficar bem nesse cantinho aqui, ó. Porque aí eu fico seguro, ó. Aí pula assim, ó. Pula uns inimigos, ó. Solta! Lazarento. Os caras vêm secos aqui, mas deixa eu... Usar minha metralhadora aqui. Eu já matei 13, ó. Agora eu volto aqui com a sniper. Agora eu vou ficar me movimentando, ó. Porque senão eu vou perder... Meus bônus aqui, ó. A sequência, né, aliás. E eu não quero. Fazer o máximo que eu puder aqui, ó. Nossa senhora, mano. O cara caiu da onde aqui? Lazarento. Acho que ele caiu daqui. Acho, né. Não sei. O tempo tá acabando. Mas aqui é isso. É você ficar segurando... Ixi, já veio outro. Ai, não. Por favor. Bate não, fi. Esse daqui é mais forte. Ele é blindado, mano. Eu não vou ter tempo de matá-lo. Mas eu também não quero morrer pra ele, né. Matei ainda. Fiz 102 aqui, ó. Porque eu matei esse... Esse último boss aí, né. Então... Eu aumentei aqui a minha pontuação, né. Óbvio que eu vou salvar. Mas é aquela, né. Então... Aí, automaticamente, quando você salva com a Ada, desbloqueia o Krause. E o Krause é o melhor, meu. É o melhor. Então... Inclusive, a tela que desbloqueou o Huck, quando você vai, é essa aqui. Essa aqui é muito difícil, meu. Ela tem muito tempo, mas são poucos tempos, né. Então, é 30 segundos, 50 segundos no máximo. Não tem de 90 segundos, né. É 1 minuto e 30. Então, tem que ser com o Krause mesmo, porque ele é muito rápido. O Krause é realmente um psicopata, né. Além de muito forte, ele é muito rápido. O Krause, né. Então, ele corre muito rápido. E você só usa a flecha. Mas também você elimina os inimigos com facilidade, né. E você usa o braço, né. Quando você... Quando você aperta o R2, igual eu tô mostrando aqui, ó. Você ativa o braço dele. Pra desativar, você aperta o bolinha, né. Ou o quadrado, né. Pra desativar. Então, aqui eu ativo. Só apertar o quadrado ou bolinha. Ele desativa, ó. E você não pode ficar parado muito tempo, mano. Porque realmente tem muitos pontos de tempo. De bônus de tempo. Mas eu só vou fazer uma sequência aqui de 5 aqui, ó. Ou 6, né. Tá aparecendo bastante inimiga. Vou quebrar isso aqui. O Krause tem faca, ainda bem, ó. Era só flechinhas. Esses que vem com escudo, que são... Não chega a ser chato, né. Mas o Krause só tem granada de cegador, né. Ele só cega os caras. A granada de flecha, né. Fiz uma sequência aqui de 9 mortos, ó. Eu não me lembro se aqui tem tempo. Não tem aqui embaixo. Lá em cima eu sei que tem. Então eu vou pegar rapidamente esse tempo aqui, ó. O ruim é que os caras te grudam com uma facilidade monstruosa aqui, né. Uma sequência de 13 pra mim tá ótimo. Aqui dentro não tem nada. O que que tem aqui? Deixa eu ver. Tem uma planta. Ótimo. Ótimo. Aqui tem o quê? Outra granada. Ih, bate não. O ruim é quando o cara te segura... Ah, tem um tempo ali embaixo, ó. Não vi. Quando o cara te segura, ele... E vem um outro assim junto... Ele realmente causa um estrago, né. Aqui tem esse bônus de morte, ó. Quando você elimina os inimigos. Eu vou pegar esse tempo aqui que é bem curto, mas aqui eu tenho uma... Uma folga, né. Digamos assim, um fôlego. Pra eliminar os inimigos. Então, eu vou esperar juntar uma certa quantidade, ó. Isso daqui eu vou ter que matar, mano. Não tô afim de deixar ele me dar um choque não, mano. Você é louco. Vai me prejudicar isso daí. Então, aqui eu vou... Eu matando pelo menos uns quatro, já tá bom. Ou três, né. Tem um com uma... Uma besta aqui, ó. Então, você procura acertar ele por causa disso, ó. Ele pode quebrar a sua sequência de morte, ó. E tem uma maneira mais fácil de fazer isso. É que eu acabei me esquecendo, ó. Mas já matei cinco dos inimigos. Com o bônus de tempo. Pra mim, tá bom. Daqui a pouco vem o Gatling Man. Que é ele que vai vir aqui. Eu não posso ficar aqui mais tempo do que isso, ó. Porque meus bônus já estão acabando, ó. De tempo, ó. Olha lá, o Gatling Man já tá vindo, ó, mano. Na verdade, ele já tá aqui, né. O que que tem aqui? Spray. Ótimo. Preciso pular, mano. Eu não tô conseguindo achar uma passagem aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cegar todo mundo, ó. Vou cegar todo mundo. Cadê o Gatling Man? Eu não tô vendo ele aqui, né. Eu vou esperar ele pular aqui embaixo, ó. Nem isso eu vou ter tempo, eu acho. Ah, deu-me isso. Eu vou pular aqui, velho. Eu sei que tem um tempo aqui no cantinho. Aqui, ó. Ali já tem outro, ótimo. Eu só tô esperando o Gatling Man pular aqui, mano. Mas não sei se eu vou conseguir, não, viu. Então já vou pegar esse tempo aqui também. Deixa eu ver se tem algum bônus aqui, né. Eu acho que não tem. Tinha outro Spray aqui. 200 mil inimigos. Vou cegá-los. A bicuda do Krause é boa, porque ela já elimina os inimigos, ó. Então eu gosto bastante, ó. Já ajude muito. Já tô sem tempo novamente. E o Gatling Man não está aqui, ó. Para, meu. Eu tô com raiva. Os caras te grudam assim com uma facilidade monstruosa, mano. Isso que é o ruim, velho. Vou pular aqui. Eu acho que tem algum tempo para cá. Deixa eu ver. Não tem. Não peguei, não. Queria só o Gatling Man, mas... Bichão não quer vir, não, mano. Ah, lá. Ele tá ali, ó. Mas também... Ele tira uma vida lascada de você, se você te acertar. Vou cegá-lo com a minha única granada de Flash. Então, para você desbloquear... É... Ah, nossa. Eu ia só pegar o Spray, mano. Eu não queria pegar. Ah, não vou morrer aqui, não, né? Pelo amor, mano. Pega o Spray para ter que gastá-lo assim tão rápido. Não cliquei para subir ali, mas tudo bem, mano. Não sei se vinha outro Gatling Man. Eu acredito que venha. Já tô sem tempo, ó. Provavelmente eu vou perder. E vou perder de Burrice, porque tem mais tempo aqui. Talvez dê, hein? Talvez. Já voltou o meu braço, então eu já posso usar novamente a Ultimate aqui do... Do Krauser, né? Não quero usar aquele bônus de tempo ali. Eu vou subir aqui. E pegar aqueles... Esse daqui é aquele que tá lá no fundo. E agora sim acabou. Aqui tem outro bônus de tempo. Eu quero pra mim ter usado melhor, né? Meus bônus de tempo. Mas tudo bem. Vou pegar esse último aqui. E aqui eu vou pra briga. Eu não vou... Eu não tenho granada, mano. Aqui eu vou usar, vai. Vou usar o braço aqui, ó. Já eliminei aqui a maioria. Provavelmente o Gatling Man já vai vir. Lazare entra. Beleza. Matei 7. Tá bom. Fiquei com medo do cara me bater ali. Aqui tem o quê? Outra plantinha. Não era o que eu queria. Vou pegar o bônus de tempo aqui, ó. Não... Não tô afim de... De economizar, não. Beleza. Economizar, não, né? Quer dizer... Eu estou afim de guardar. Esperar o meu braço voltar, né? Jesus Cristo. Mas aí também não, né? Pô, peraí. Os caras aqui não... Não dá trégua, não. Ainda bem que o Krause, ele tem muita resistência, mano. Ele perde pouca vida, né? Tui. Vai. Beleza, ó. Matei 5 com bônus aqui de tempo, ó. Esse daqui realmente é um mapa difícil pra... pra você concluir as missões. Meu braço já voltou. Se o Gatling Man aparecer aqui, eu o matarei com uma certa facilidade. Olha onde ele tá lá, o Lazaren. Eu acho que eu não vou conseguir matá-lo, não. Eu acho. Não vou acreditar, mano. Tá muito longe de mim, mano. Errei ainda aqui, ó. Bom, agora eu só tenho que me manter vivo, né? Ai, lança-me isso não, Filipe. Eu acho que eu não morro, não, com isso daqui. É, não morro, não, mas... Errou. O cara é ruim na mira. Tá tranquilo. Esse mapa é bem difícil mesmo. Eu poderia ter feito bem melhor, mano. Mas tudo bem. Vou salvar aqui. Não lembro se eu fiz mais ou menos do que isso. Não importa também. Se eu fiz menos, vai ficar os 52 mil. Se eu fiz mais, vai ficar a atual. Então, não importa. E com o Huck, que eu fiz mais, ó. Então, eu fiz 53 mil. É, 52 mil. Aqui eu fiz 64 mil. Porque eu tinha pego os bônus certinho, né, tal. Dessa vez eu fiz pra... Pra demonstrar. Mas 54 é mais do que o suficiente pra você passar, né? Habilitar a outra fase. E essa daqui, eu não joguei com o Huck. Eu joguei com... Eu jogo com... O... O... O Krauser, né? Porque realmente com o Huck, é bem mais difícil. O Huck, ele tem granada, né? Mas o... O motosserra daqui, ele é muito psicopata, mano. Muito. Então, primeiro eu vou com o Huck. E depois eu vou mostrar pra vocês. Vocês... Não jogam com o Huck. Aqui você joga com... O Krauser. Você tem a opção, né? Então, deixa eu voltar aqui pra você ver. Eu tô com o Huck, ó. Mas eu poderia muito bem vir aqui no Krauser, ó. E jogar... Com o Krauser. Note que tem duas... É... Eu tenho cinco estrelas aqui com o Krauser. E quatro estrelas aqui com o Krauser, ó. Eu fiz cinquenta e quatro mil com ele, ó. Então... Eu desabilitei a primeira vez com o Krauser, pra fazer esses cinquenta e quatro mil. Com o Huck, eu não fiz. Notem que não tem nenhuma estrela, ó. Quando você joga com o personagem, ele mostra que não tem estrelinha nenhuma, ó. Então eu não desabilitei nenhuma com ele, ó. Que nem com o Esker, porque com o Esker eu não joguei nenhuma com ele, né? Eu só desabilitei as telas. Mas... Com a Ada, eu desabilitei a do Krauser. E a do Leon Kennedy, eu desabilitei a primeira, que é a da Ada, né? Mas... Com o Krauser foi a que eu fiz mais, ó. Então... Pra mostrar pra vocês como é difícil com o Huck, é... Realmente é muito difícil. Depende de onde você nasça também. Eu vou mostrar isso aqui, que realmente, né? Nesse último mapa aqui, dependendo do local que você nasça, você já nasce morto. Poxa, eu vi no mapa errado. Mil perdões. Deixa eu dar um... Um game reset aqui, porque eu tô doido, mano. Não é essa aqui, não. Perdão. Vou voltar aqui novamente com o Huck. É o nome dele, né? Huck. Eu sempre falo Huck. Estou doido. Mas é Huck. Então eu vou aqui na tela do... Albert Wesk. Que você desbloqueia, né? E esse cara do motosserra, ele é muito grande, meu. Ele tem um motosserra duplo, né? De serras dupla. E ele vem correndo muito rápido. Esse canto aqui, eu não sei se eu tô morto, mas se você ouviu o barulho... O barulho da motosserra, pode esquecer, mano. Que você literalmente tá morto, viu? Tomei um choque de 220 aqui pra ficar esperto. Olha lá, o cara do motosserra já tá vindo. Ele me viu. Então... É muito difícil matar ele. Muito difícil mesmo. Olha como ele vem rápido, mano. Eu vou jogar uma granada, mas é difícil até a granada pegar nele. Pegar mais um tempo aqui, já que eu caio aqui no meio, né? Olha lá, vou jogar a granada nele, ó. Ele tonteou, pra minha sorte. Ele não tonteou, mas eu sim, né? O Huck, ele dá uma... uma leve recuada. Ufa! Morreu o lazarento. Eu queria ter matado ele com bônus, né? Mas eu... Eu não tinha certeza que eu fosse... sobreviver a esse motosserra. Então eu peguei o bônus agora, ó. E agora a minha função é matar, ó. Então eu já matei dois. Vou pegar mais um spray aqui. Com o Huck você não pega... Você não pega... Dificilmente tem uma granada de estilhaço, né? Alguns barris até tem. Matei seis. Tá bom demais pro meu bônus. Até... Talvez dê pra matar mais um. Não deu. Não contou. Porque esse daqui não morreu. Esses daqui que fica com esses negócios... Que são os mais chatos, mano. Com as bestas. Bom, como eu matei ele... Eu vou deixar aquele bônus lá no fundo, lá. Não vou pegar agora, não. Fazer uma sequência aqui um pouco maior. O melhor canto pra você nascer é esse aqui, ó. Que você nasce nesse cantinho aqui, ó. Aí o motosserra ele demora a te ver. Mas quando você nasce lá no meio ou lá em cima... Realmente é morte, mano. Difícil mesmo se... Aqui eu tenho uma granada de estilhaço. Eu vou guardar ela pra quando tiver múltiplos inimigos, né. Principalmente aqui nesse canto, ó. Então eu já vou abrir aqui, ó. Você espera juntar uma galera. Aqui já juntou. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou quebrar o escudo desse cara aqui, ó. Aí já morreu também. Ótimo. Mas nem vou usar aqui, vai, mano. Vou matar assim mesmo. Vou guardar pra... Pro outro tempo lá. Diferente do Krauser, o... O Rank... Ele pega... Já matei cinco, tá ótimo pra mim. Vou usar só esse daqui mesmo. Aí, morri. Morri. Não morri, ainda bem. O cara é filho da mãe, mano. Beleza. Tem granada aí, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu vou ter que enfrentar o Huck de novo. Ou... Huck. Huck sou eu, né. Huck. Vou ter que enfrentar o motosserra. Aqui tem mais um tempo. Mas você vai olhando, ó. Você vê onde tem tempo, ó. Aqui tem um, dois, três, quatro ali. Eu já tô com um minuto aqui de tempo, ó. Então eu já vou... Eu já vou fazer um arrecado aqui, mano. Já vou catando os negocinho, ó. Os tempos. Porque a certeza que daqui a... Eu não sei se aqui tem. Deixa eu ver. É, aqui tem um tempo, sim. Vou guardá-lo. O Huck, ele também... O Hunk, ele não tem... Droga, sai, infeliz. Ele não tem faca, né. Aqui tem uma plantinha, ó. Vou pegá-la. Já vou usar também, ó. Vou subir. Porque eu quero pegar os tempos. E aí, depois é só matança. Vou pular aqui. Já tem um do meu lado aqui, ó. Mais 30 segundos eu ganhei. Tem outro aqui, né. Certeza que tem, velho. Ou eu tô doido? Ah, não tem não. Tem ali, ó. Tem um cara com uma granada, uma dinamite aqui, ó. Se lascou. Morreu sozinho. 30 segundos é só o tempo que eu caminho. Então, é muito pouco tempo, mano. Mas você fazer aqui com... O... O Krause. O Krause corre muito rápido, mano. Deixa eu ver aqui se tem um barril aqui, mano. Ou um barril, um baú. Pra mim, tinha, viu. Não tô vendo. Tem uma planta vermelha aqui, ó. Eu quero pegá-la. Aqui não juntou uma muvuca. Pro meu desespero. Não vou matar esse cara, não. Tá doido, gente. Os caras que gostam de agarrar, que é uma beleza. Agora sim, eu vou eliminá-los. Tem mais um spray aqui, ó. Beleza. Matei três. Matar quatro pra mim tá bom. Deixa eu ver quantas granadas eu tenho. Eu tenho duas. Não sei se dá pra matar o Joe Motosserra. É assim que eu o chamo, né. Joe Motosserra. Beleza. Peguei um bônus de seis aqui, ó. Tá ótimo pra mim. Deixa eu já misturar essas plantinhas aqui, ó. Era pra ter misturado a vermelha, mas tudo bem. Com a outra verde. Vou procurar matar o máximo em sequência. Trinta mil já é o suficiente pra... Pra você... Conseguir, né. Eu tô com medo do Joe Motosserra. Ó, o bicho já tá vindo igual um doido ali, mano. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma granada aqui nele, ó. Beleza, ele caiu. Então, eu vou dar um tiro nele. Já vai vir um cara me grudar aqui. Se ele me grudar, eu tô morto, mano. Me grudou. O Hank já corre pouco, mano. Ainda... Olha esse cara como corre, mano. É possuído, maluco, mano. Acertei o joelho dele, o que não adianta muito. Vou pular aqui. Me afastar o máximo possível do Joe Motosserra. Que agora realmente vai ser difícil matá-lo. Olha, ele simplesmente não ponteia, mano. Morri. Ai, ó. Morri porque o cara me aceitou uma flechada ali. Então, com o Hank, é bem difícil você passar, né? Não vou passar com o Hank. Não, não vou continuar, não. Não vou passar com o Hank. Porque eu vou mostrar como eu passei, né? Eu não passo com o Hank. Não é que não dê, né? Até daria ali, mas eu... Eu acabei tomando uma flechada, né? Então, eu ia ficar dando uns tiros e correndo. Dando uns tiros e correndo. Mas, você jogando essa daqui com o Krauser. Vocês vão ver que... Realmente, esse cara do Motosserra, ele dá trabalho, mano. Ele corre muito. Você fica... Se você não tiver granada, você morre, né? E esse é o pior lugar pra nascer. Onde eu nasci com o Krauser. Se você tiver com o Hank aqui. Você tá literalmente morto, mano. Porque o Joe Motosserra já vai vir pra cá, automaticamente. Eu vou subir aqui porque eu acho que tem uma granada aqui. Eu acho, né? De... De estilhaço. É difícil vir pro Krauser, mano. Mas aqui, ó. Ele tá morto, ó. Porque eu uso o braço, ó. Com o Krauser. Então, com o Krauser... O... O Joe Motosserra aqui não é o problema, mano. Eu vou pegar os tempos daqui de cima já, ó. Que eu já estou aqui, né? Eu vi que um cara jogou... Morreu e deixou... Opa! Não foi você não, né? Errei. Era pra mim ter jogado antes, né? Aqui, ó. Esse daqui morreu e deixou um negócio, uma planta verde aqui. O que é ótimo pra mim. Os caras já estão se matando ali, ó. Aqui tinha mais flechinhas. Matei quatro em sequência. Eu quero matar cinco. Deixa eu ver se dá tempo. Deu tempo. Aqui ele tá... Vai jogar uma dinamite, mas ele vai jogar em alguém. Sai, infeliz. Eu tenho dois minutos, ó. Então, mais do que... Bicho. Nossa Senhora, mano. Literalmente ruim no tiro. Matei doze, ó. Vou matar o décimo terceiro aqui. Não morreu o cara, mano. Ó, nenhum dos dois morreu. Isso foi sacanagem. Foi só pra quebrar... Foi só pra quebrar a minha sequência ali de soco, ó. De... De... De soco. De combo, né? O cara ligou. Acendeu. Na verdade, não ligaram, mas... Ele acendeu a dinamite ali. Agora eu vou vir aqui pro meio, ó. Vou pegar mais um pouco de tempo aqui. Provavelmente venha outro Joy e Motosserra já, já. O que não me importa. Eu tenho o braço aqui, né? Então... Vou quebrar o escudo desse cara. Pego mais um tempo. Já tenho quase três minutos. Ótimo. Tenho vidinha pra caramba. Então agora eu vou pegar aqui o tempo. De bônus. Então... Já vou eliminar esses três aqui, ó. O cara me acertou ali pelas costas ali o pilantra, mas tudo bem. Não é o problema. Matei quatro deles. Cinco. Tá ótimo pra mim. Tem alguém aqui, mano? O Proz eu tava olhando ali igual um doido. Eu pensei que tinha alguém. Beleza. Matei seis com o bônus, o tempo de bônus, né? Pra mim tá bom demais. Usei o braço, mas o Joey Motosserra não veio, né? Então tá tranquilo. Agora ele tá vindo. O meu braço ainda não ativou, né? Caramba, os caras já... Aí ativou o meu braço. Tá ótimo pra mim. E eu vou... Ai! Ó como o Proz é rápido, mano. Se fosse qualquer outro personagem... Tinha... Tinha morrido ali já, mano. Aqui, ó. Vou pegar o bônus aqui, ó. Já mato... Já mato... O Joey Motosserra aqui com o bônus, ó. Então ele é muito bom, mano. O Proz ele é muito rápido. Ui! Sai pra lá, infeliz. Só quero tempo aqui, mano. Vou pular aqui. Já tem inimigo pra caramba. Não vou usar o tempo, não. Ó, a granada não, porque já não vai mais dar tempo. Vou só matar esse cara aqui. E eu doido pra grudar o outro ali na bicuda e morri. Eu morri não, ainda bem que eu não morri, né? Eu tomei pancada. Se tivesse morrido também não tem problema, mas não quero morrer não, porque eu quero mostrar realmente que com o Crosser você passa com facilidade, né? Principalmente porque eu já matei dois dos Motosserras aqui, né? Então se vier um terceiro Joey Motosserra eu não tô com medo, mas se você jogar com qualquer outro... É, com a Ada também dá, viu? Com a Ada realmente ela tem a Sniper, então ajuda bastante. Outro que dá pra passar aqui com facilidade é com o Albert Esco. Porque o Esco, ele tem... Ele também tem uma Sniper, né? Então você consegue com facilidade. Vou pegar mais um tempo aqui. Notem que o Crosser ele corre tão rápido que o bônus de tempo parece que dura muito mais, né? Então ele é muito legal. Nem pego todas as plantinhas, ó. Porque eu tenho bastante vida aqui, ó. Vou pegar essa daqui pra pegar, porque eu já misturo com a verde. Vou pegar o último do tempo aqui, ó. Aqui sim eu tô pensando em usar a Granada, viu? Porque esse é o último bônus, ó. Matei dois, já tá bom. Não sei se vai ter inimigos aqui o suficiente pra me jogar a Granada. Tem mais dois aqui, eu queria que juntasse mais, mano. Não vou ter tempo não, velho. Vou pegar os... Tem três ali, ótimo. Já vou ficar com cinco. Não foi atingido esse daqui. Mas agora foi. Matei cinco com o bônus aqui do tempo. Já matei cinco em sequências aqui, ó. Agora o negócio aqui é matar, mano. Eu não tenho nem... Não vou usar meu braço, até ficar uns 20 segundos, mais ou menos. Porque... Porque se virar o Joe em motosserra, eu vou ter minha ultimate, né? Esse cara aqui fica jogando Flash, ó. Eu vou eliminá-lo. Então já matei onze em sequência, o que é muito bom. Eu não sei se vai vir outro Joe em motosserra, não, velho. Acho que só vem dois mesmo. Mas se virar, tá de muito bom tamanho. Filho da mãe, mano. Eu vou encher minha vida, ó. Se você tá com pouca vida e fala, ah, vou matar esse inimigo, não cometa esse erro. Eu já morri várias vezes, assim. Às vezes o cara te acerta uma flechada lá de longe, mano. Matei dezesseis em sequência, ó. Esse daqui não morreu. Ah lá, quebrou minha sequência, o cara, ó. Da flecha, ó. Eu ainda tenho dois tempos ali, ó, que eu não tinha visto, mano. Juro, juro que eu esqueci. Então eu vou lá. Não tenho por que ficar aqui, né? Vou subir. Realmente eu esqueci desse tempo aqui. E do outro que fica lá em cima. Já vem os inimigos pra te atrapalhar. Mas não vão me atrapalhar. Tem mais outro tempo aqui, que eu vi lá em cima. Aqui é o que, mano? Uma granada, será? É, ótimo. Se eu precisar, eu já... Já vou utilizá-la. Sai daí, filhote. Aí, ó. Tem mais um tempo aqui. Não me lembro... 60 segundos, ótimo. Um minuto a mais. Tem mais uma planta aqui, que eu vou misturar com essa outra verde. Vou eliminar os inimigos, né? O máximo que eu puder. Ainda mais agora que eu tenho mais de um minuto. Alguém já se matou lá embaixo. Já me fez uma soma maior aqui, ó. Não tenho espaço pra minhas granadas... De flash. Vou pular aqui embaixo, porque aqui eu brigo melhor. Tenho mais espaço, ó. Então já tem um cara lá em cima, ó. Filho da mãe, mano. Era pra mim ter acertado ele. Mas... Acertei a flecha dele. E ele joga duas, né? Dessa daqui. Ainda vira monstro, infeliz, mano. Mas tudo bem. Pode virar monstro. Com vontade. Tá vindo uma galera aqui, ó. Vou esperar eles juntarem. Que aí eu já faço um combo maior. Não fiz um combo maior como eu queria, mas... Que se dane. E aí é assim. Os caras ficam... Eles não vêm. Eles simplesmente não vêm, ó. Vou jogar uma granada aqui. Vou pegar mais quatro aqui, ó. Porque esse cara já morre... Quando ele sai a la plaga, ele já morre rápido, né? Mano, não vem ninguém, mano. Só vem esses caras que ficam atirando flecha aqui, ó. Aí quebra toda a sua sequência. Feliz. Bom, agora eu vi uma galera aqui, ó. Eu vou usar o braço aqui, ó. Uma galera não. Fiz só dois, né? E o cara ainda quebra a minha sequência de novo. E eu vou dar uma flechada nele. Fiz 62 mil. Fiz mais do que eu tinha feito antes, né? Eu fiz 54 mil. Então, obviamente, eu vou salvar. E aí quando você salva... Você desbloqueia... O... Albert... O Esk. Então vocês vão ver que... Na pontuação ficou maior. Então, se eu desbloquear com o Jack Krause esses dois aqui, eu ganho o handgun, que é o canhão de mão, né? Mas eu não sei se eu vou fazer isso agora. Eu já levei bastante tempo aqui mostrando, né? Mas é assim que você desbloqueia, né? Então... Um outro dia, eu desbloqueio essas duas aqui com o Jack Krause também. Pra vocês verem. Então eu vou ganhar o canhão de mão. E aí eu jogo o profissional com o Leon Kennedy. E o canhão de mão, ele não é infinito, né? Eu vou jogar com ele, mas com as munições, que também é das outras armas, né? Da Killers, Seven... Então eu jogarei com ele. Mas não ele com munição infinita, principalmente porque você tem que upar pra ficar infinita. Diferente das outras que você ganha infinita. Então, agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal.